Música Mora na comunidade, mas não corre com a comunidade Eles acham que não deve respeitar ninguém Um querendo atropelar o outro Se não ajuda, não me atrapalha Fazer parte desse ciclo bondoso Tem que ter peito de aço Querer subir nas costas dos outros é fácil Duvido fazer o que muito de nós já fez Aqui para sobreviver Enquanto você aproveitou da nossa situação financeira baixa Será que acabou a escravidão? Tem várias delas espalhadas por aí Sabia que logo cedo ou tarde se revelará Como feito, maltratou o rapaz que queria te ajudar Daquelas coisas chamadas sentimento O dinheiro mora aí dentro Não por eles, eu sei quem me ama Mas pela vontade parecia que nada iria dar errado Falsidade Seres egoístas, pisam pra sorrir Fazem de mim escada pra subir Acordei, vou fugir Sem estrutura, alguém lá de cima vai viver A morte, o preço da ganância eterna Seres egoístas, pisam pra sorrir Fazem de mim escada pra subir Acordei, vou fugir Acordei, vou fugir Sem estrutura, alguém lá de cima vai viver A morte, o preço da ganância eterna Mais um relato da realidade Não tinha ninguém que nele acreditasse Pobre favelado Silva do Gueto guardou o primeiro brinquedo Que se apaixonou Aquela moto inspirava Tanto trabalhava e nada sobrava Um dia pode ver o que eles estavam fazendo com você Também fizeram comigo Por isso viramos amigo Esse motivo despertou um bom plano de rio No momento certo a gente some na neblina Enquanto eles procuram por nós escondido Nós aparece, obriga eles viver nossa vida Prova do veneno maldito Até o último dia de vida Seres egoístas, pisam pra sorrir Fazem de mim escada pra subir Acordei, vou fugir Sem estrutura, alguém lá de cima vai viver A morte, o preço da ganância eterna Seres egoístas, pisam pra sorrir Fazem de mim escada pra subir Acordei, vou fugir Sem estrutura, alguém lá de cima vai viver A morte, o preço da ganância eterna Dê, like Esse som é em homenagem A todos meus irmãos e irmãs Que sofrem em busca de dias melhores Vocês sabem do que eu tô falando Vamos acordar meu povo E aí 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 E aí